Música 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 1, 2, 4 Já está, já foi Música Sim Nós em linhas geográficas Estamos muito ao litoral E normal As provas, a maior parte Das provas são Com o vento norte ou noroeste E os pomos caem todos à serra Ora, quando passam aqui À Gafanha Ainda tem que atravessar o rio para chegar a São Jacinto No final da prova O pomo vem cansado e não é fácil É muito difícil para nós Para nós conseguirmos ser campeões E a São Jacinto A nível de uma coletividade destas Com a grandeza que esta coletividade tem Tem que ter muito bons pomos Para competir A nível Desta coletividade Exatamente, era onde eu queria chegar Porque provavelmente A ser idade E estar junto dos seus pomos Provavelmente deve ter tempo para isso Porque realmente o campeão Necessita dar o máximo possível Para que seus atletas Sejam preparados da melhor maneira Portanto, há uma linhagem por trás Também facilita exatamente as chegadas Estamos a falar de que tipo de linhagem Fomos adaptados realmente aos ventos Aos nevoeiros Aquelas chuvas que às vezes A beira-mar também são mais fortes Trevoadas Pronto, isso foi uma linhagem de pomos Que eu fui conseguindo Ao fim de muitos anos Eu comecei a concorrer Em 2000 Com 17 anos Eu vou fazer 66 anos Ora, já tenho um bocado de experiência A nível de colomofilia E fui adaptando os meus reportores À linhagem de pomos Que me compete Boar muito bem Contravento Porque Não é fácil A nível de linhagem de pomos Quer dizer Eu sou de ser O pé de grito dos meus pomos Não há nenhum O pé de grito dos meus pomos São feitos Os casais são feitos Ao nível Ao longo de muitos anos Para Para a zona que eu estou Adaptado Tenho que adaptar pomos À zona que eu estou adaptado Porque muitas vezes Mesmo quando não está a vento Temos muito nevoeiro Eu vivo a 500 metros do A 500 metros do Do mar E a 500 metros do rio Estou cercado de água E a Amazona Com muito nevoeiro E os povos têm que furar Tem que furar a neve Tem que furar contra a neve E contra o vento Muitas vezes Não é fácil Chegar ao nível que eu cheguei Ser campeão desta coletividade Que para mim é uma coletividade A nível distrital Com alguma qualidade Com muita Ser campeão na zona Como se situa Como é que consegue gerir Por exemplo Em tempos Em tempos nevoeiro intenso Ali algo especial Alguma tática Que o José Nunes pode Ali aplicar aos seus borraixos Aos seus pomos Para chegarem ao pombal Da melhor maneira Porque sempre o nevoeiro Não é fácil Mas Eu acho que essa parte Como os pomos A maior parte das vezes Já são treinados Abaixo de neve Sim E eles Eles fazem bons longos E bem muitas vezes Há gafanha Fazer bons E E tornam a furar a neve Para chegar ao pombal Portanto eles próprios Já estão minimamente adaptados Adaptados A esta área geográfica A tal portanto A linhagem que Diz que está a criar A própria em casa É uma linhagem Que realmente derrealce Para qualquer tipo De concurso Hondeja na boeira intenso Que pode ser aplicado Também em outras zonas Do país Eu estou convencido Que sim Eu estou convencido Quando os pomos Estão adaptados Para a parte geográfica Que eu tenho Extremamente Muito difícil Em qualquer Em qualquer Zona do país Que são Que são boas Exatamente Ora Campeão na geral Campeão em mais alguma coisa Tipo fundo Velocidade Meio fundo Só na geral Eu não Pronto O palmaré Que eu fiz Exatamente Nesta campanha De 2019 Nesta campanha Fiquei em segundo Em fundo Segundo em velocidade E terceiro em meio fundo Tenho a melhor pomba De meio fundo Estamos a falar Da coletividade Ou do distrito de Aveiro Coletividade Do distrito de Aveiro No fundo Fiquei em 81 A nível de stridal Muito bem Quero acrescentar Mais à nossa reportagem José Nunes De São Jacinto Campeão na geral Desta coletividade Grupo Com bofa de campanha É para o ano Que apareça outro campeão Talvez para haver mais disputa Porque a nossa coletividade Ultimamente temos tido Um campeão por ano Sim Porque temos um palmaré Ali de pelo menos De 10 concorrentes Muito fortes Qualquer um pode ser campeão Obrigado Felicidades para si Parabéns uma vez mais E eu também agradeço A sua reportagem E obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto